Olá, meus amores! Bom dia ou boa tarde para todo mundo da turma infantil 5! Hoje é segunda-feira. Vamos fazer nossa oração? Papai do Céu, muito obrigada por mais uma semana. Que os senhores vieram nos proteger e nos livraram de todo o mal. Hoje é nossa aula de linguagem. Vamos revisar a letrinha C. Que letrinha é essa? C. Lembra que na aula passada a tia falou que o C tem dois sons. O C, dependendo com a vogal que vem juntinho. O C tem o som de C e também tem o som de S. Vamos observar. O C, juntinho com a letrinha A, vai formar a sílaba K. Agora, o C, juntinho com a letrinha O, vai formar a sílaba K. E o C, juntinho com a sílaba U, vai formar a sílaba K. Agora, vai ter o som de C. Vamos observar. Qual que é o lugar? O C, juntinho com E? C. O C, juntinho com I? Si. Agora, vamos ver quem é que aprendeu. O C, juntinho com a letrinha A, vai formar a sílaba K. O C, juntinho com a letrinha A, vai formar a sílaba K. Aqui, a plaquinha. O C, juntinho com a K. Que legal! K. O C, juntinho com E? Sé. O C, juntinho com I? Si. Si. O C, juntinho com O? O C, juntinho com O? E o C, bem juntinho com o cu. O C, eu vou colocar aqui, para todo mundo observar, para o lado do C. Si. Si. Quem aprendeu a formilhão do C? C, 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 C e Cú. Vamos cantar a musiquinha? C, 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 Cú. C, 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 C ou, C, C dé. Cade, cachorro, andando pra casinha Caça é Cicocu Caça é Cicocu C de cebola, C de cenoura C de cebola, as mesuradas com cebolas Caça é Cicocu Caça é Cicocu C de cisne, c de circo C de cisne, c de circo Caça é Cicocu Caça é Cicocu C de coelho, C de codona C de coelho, olhando a rodona Caça é Cicocu Caça é Cicocu C de curio, C de cupido C de curio, mostrando o cupido Caça é Cicocu Caça é Cicocu Todo mundo Caça é Cicocu Caça é Cicocu Ei, que legal! E essa foi a nossa família do C Espero que todo mundo tenha aprendido a família do C Agora, vou fazer uma brincadeira com você Quem sabe da letra da união passada? A letrinha B Parabéns! E hoje, nós estamos estudando a letrinha C Eu vou mostrar a gravura e você aí de casa vai me falar Se, se inicia com C ou que se inicia com a letra B Eu tenho carro O carro se inicia com a letra C Parabéns! Eu tenho agora a bola lá Qual é a letrinha da bola? A letra que se inicia a palavra bola? Escutei a letrinha B Parabéns! Olha o que a tia tem, coração Qual é a letrinha que se inicia o coração? A palavra coração? Escutei a letrinha C Parabéns! Agora eu tenho a banana Qual é a letrinha que se inicia a banana? Letrinha B Olha a letrinha estudada Letrinha C Agora você vai pegar o livro de linguagem E vai abrir na página 53 Você vai abrir na página 53 Certo? Junto com a professora Repita o trava-língua e divirta-se Você vai repetir com a mamãe, tá bom? O que O que é, que é, que? Cacá quer, caqui Qual caqui que cacá quer? Cacá quer, qualquer caqui Circule as palavras que tem a letra C Você vai observar as palavras que tem a letra C E vai circular Reescreva as palavras que foram repetidas na trava-língua Cacá e caqui Que se inicia com a letra C Na outra questão Observe as figuras e marque com X a sílaba que se inicia a cada palavra Cueca se inicia com a sílaba C Coco se inicia com a sílaba C Cabide se inicia com a sílaba C Coração se inicia com a sílaba C Cubo se inicia com a sílaba C E casa se inicia com a sílaba C Você agora vai caçar para a página 54 Página 54 Complete o nome dos animais escrevendo as sílaba C C Coelho, cobra, cachorro, calango, macaco, tucano, cutia e cachorro do mato Você vai completar com a família do sílaba C C Escreva a primeira sílaba de cada palavra para descobrir o nome dos animais Certo? Esta foi a nossa aulinha De linguagem Da letrinha C Um beijo Até a próxima aulinha